Concentrando trabalho e coragem O imigrante ganhou um novo lar Com bravura de ser sua imagem Serra alta pra viver e amar Com suor o valente guerreiro No oeste fez-nos a vitória Nessa terra foi o pioneiro Que escreveu o seu nome na história Serra alta, serra alta É proposta de trabalho, é amor Serra alta, serra alta Distinção, amizade e valor A indústria Saúde, educação É o lema da comunidade Serra alta, serra alta É proposta de trabalho, é amor Serra alta, serra alta Distinção, amizade e valor Serra alta, serra alta Serra alta, serra alta